Qual o melhor sistema de transmissão, com tração na frente ou atrás? Apesar de quase todos os primeiros automóveis do mundo terem o conceito de motor na frente, tração atrás, algumas fábricas foram se arriscando a ter os dois na frente. E a primeira com grande volume de unidades produzidas foi a Citroën em 1934, com seu 11 Leger. E no Brasil, o primeiro com tração dianteira foi o DKV Vemag. Hoje, todos os automóveis compactos e médios têm tração dianteira, pois reduz peso, custo de fabricação e consumo de combustível, além de ganhar espaço. Já os automóveis maiores, que não têm essas preocupações, continuam com o tradicional sistema de tração nas rodas traseiras, que também tem suas vantagens e ainda é preferido por muitos motoristas pelo mundo.